Olá meus lábios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos experimentar aí um novo jogo que é o Horror Tale, jogo aí da Play Store, vamos ver como que é, vamos ver como é que funciona, bom, pelo que vocês estão vendo na tela aí vocês já devem supor que é um jogo de terror né, então vamos lá, não joguei ainda, primeira vez jogando, vamos ver como vai ser a experiência aqui com vocês, beleza, então vamos lá, vamos clicar aqui em, se eu clicar em continue não vai responder né, porque é a primeira vez que eu estou jogando, então a gente vai clicar aqui em novo jogo, new game, eu poderia até ver se tem como colocar em português aqui já né, deixa eu ver aqui settings, geralmente é configurações, aqui linguagem, tá aqui em inglês, vamos ver se tem, aqui ó, português, ah tá, aí facilita aqui pra gente né, então vamos voltar, beleza, novo jogo, agora sim dificuldade, fantasma, fácil, normal, difícil, bom, como a gente tá jogando pela primeira vez, vamos colocar aqui no mais fácil possível né, o inimigo não te vê e não te ataca, publicidade adicional durante o jogo, é, o problema são as publicidades, vamos ver esse daqui, são os anúncios né, inimigo lento, o inimigo não pode ver ou ouvir bem, cinco vidas, é, aqui não fala nada de anúncio, o inimigo não te vê e não te ataca, publicidade adicional durante o jogo, não, então vamos aqui então, vamos aqui no FASC, pelo menos não tá falando nada de publicidade aqui, mas eu imagino que vai mesmo assim, vai rodar anúncio né, esses jogos grátis da Play Store sempre vai rodar anúncio, desative anúncios para melhorar a sua experiência no jogo, será que é grátis? que vamos desmarcar aqui pra ver, ah tá, não, é, então nesse caso eu terei que pagar, para desativar os anúncios né, vamos lá, jogar, é, já apareceu um anúncio aqui hein, já no começo pessoal, eu tô achando que vai ser meio difícil aqui pra gente hein, bom, vamos lá, então tá aqui, é, ele é bem parecido aí com o Granny né, pelo que eu já vi aqui, vamos ver se é isso mesmo, tá, beleza, vamos ver aqui, eu tô jogando do emulador tá pessoal, por isso que ele tá dando um pouco essas travadas aí, que no emulador é assim mesmo tá, dá essas travadas mesmo, no celular a experiência é sempre melhor né, já que ele foi desenvolvido diretamente para celular e não para emuladores, então, é isso, por enquanto, pronto, aí eu tenho que configurar aqui os os comandos tá, aqui para andar ele já configurou automático tá, deixa eu ver o que que isso daqui, ah, aqui ele abaixa né, vamos colocar um botão aqui também para, para, para abaixar né, tá aqui a barra de espaço, beleza, tá, os gráficos são bem interessantes aqui viu, olha só o gráfico do jogo, bem bonito hein, para celular, vamos ver aqui, Tom, por favor pegue os ovos e leve-os para Harry, a mãe dele e eu vamos nos juntar à equipe de busca, Billy e Emma ainda não foram encontrados, pelo jeito alguém desapareceu aqui, a casa foi tratada, foi tratada para cupins, ah tá, entendi, passe a noite em sua sede, será que é isso, tem cuidado e não fique de fora até tarde, te amo mamãe, então tá aí, recado da mamãe, não, alguém desapareceu né, deixa eu apertar aqui, vamos ver aqui, ah tá, então tem como a gente apertar ali para ver também né, vamos fechar aqui, a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui, para, vamos ver aqui, vamos colocar aqui, ah tá, só que antes, olha, ele dá umas travadinhas ó, como vocês podem ver aí tá, se eu colocar essa mira aqui mais no centro, para ver se ela melhora um pouco, que a sensibilidade, é, não melhorou muito não, ele tá, tinha que estar um pouco mais sensível, se tem como, acho que deve ter como configurar aqui, mas, por enquanto vou assim mesmo, vamos ver aqui, também tem outra coisa que a gente dá para ver aqui né, desdobrável, tá, nome, é, por favor, agir, ah, essa daqui que é desaparecida então, Billy Mellow, é, 11 anos, aqui ele mostra era, aqui a tradução tá um pouco, meio confusa aqui né, na verdade não é era, é idade né, 11 anos, homem, cabelo castanho, altura 1,45, 34 quilos, quem tiver informações, pode entrar em contato pelo número, então tá aqui o número, beleza, deixa eu configurar o botão aqui para fechar também, que não configurei ainda, eu poderia até, deixa eu ver aqui, não tem como duplicar isso aqui né, Ah, deixa eu colocar aqui um, um E aqui, beleza, agora a gente pode fechar, sem ser com o ponteiro do mouse, ué, não tem como abrir aqui, achei que ia ter como abrir a porta aqui da, Olá, onde você está, estamos nos conhecendo em nossos três casas, como sempre? Sim, minha mãe me perguntou para te dar um pedaço antes de me derrubar. O que? O que você quer dizer? Só brincando, não importa, eu vou lá logo. Roger, eu te conheço em volta na headquarters, over. Over. Na verdade, eu não sei nem o que a gente tem que fazer aqui né, mas enfim, vamos lá, vamos dar uma explorada aqui para ver. Bloqueada. Vamos lá. Será que aqui tem uns ovos? Ali ele está, está falando que é algo sobre o ovo, aqui, ah, se ele pegar um, se ele pegar um, entendi, se ele pegar um, ele derruba o outro, vamos lá, aí pego aqui e coloco para cá. Venho aqui e coloco para cá. Avalio o jogo para melhorar, tá. Vamos colocar aqui mais tarde. Tem que levar os ovos para o Harry. Tá, onde que está o Harry agora? Boa pergunta, hein? Como que a gente vai fazer para encontrar o Harry? Sinceramente, não sei. Harry, cadê você, Harry? de sinal de vida, Harry. O que será que tem aqui? Abrigo. Ah, aqui para esconder, então, no caso. Tem uns tijolos, mas eu imagino que se eu pegar isso aqui, pilha de tijolos, vamos ver. É, ele vai derrubar o ovo. Então, eu acho que não é uma boa ideia, gente. Vamos tentar encontrar o Harry, então. Bom, isso daqui eu acho que é para jogar fora, né? É mesmo. Música bem de suspense, hein? Deixa eu ver se dá para passar aqui. Não dá, olha ali. Bloqueada. Oh, facilitava que se tivesse um mapa aqui, hein? infelizmente não tem. Vamos ver aqui, o que é isso aqui será? Rua fechada à frente. Olha, está dando umas travadinhas aqui. atrapalha, mas bem pouco, por enquanto, vamos ver o que tem aqui. Buraco da cerca. Isso não me ajuda aqui. Isso não me ajuda aqui. Isso não me ajuda aqui. Não me ajuda aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, não entramos aí. Ah, não. Acho que era aqui. É, aqui o lugar que a gente estava, né? O lugar que a gente começou, na verdade. está parecendo um sol de noite, acho que é uma, uma tardezinha. E eu estou ainda, estou na estaca zero aqui, que tem agora no, o que é isso daqui? Um brinquedo aqui? Tem agora, não encontrei o Harry ainda. Harry, cadê você, meu filho? Opa, tem uma porta aqui. Vamos ver. Ixi, rapaz. pelas janelas também não vai. É. Essa é a parte que o jogo começa a ficar difícil, hein? Vamos ver aqui, acho que já passamos por aqui. Ah, tem algo aqui, ó. Vamos ver se consigo passar. Não. Nem abaixado conseguimos passar. Deixa eu ver aqui, essa caixa aqui está meio suspeita. Aqui tem algumas galinhas aqui. Oi, galinha. bom, aqui é o lugar que a gente entrou, Que a gente saiu, na verdade, deixa eu ver se é isso mesmo, isso mesmo. Aqui já fomos e nada. É, agora que foi dos artigos. Onde estão todos os artigos? A casa já foi termitada, eu não vou entrar lá. Deve ter alguma coisa aqui, uma passagem secreta, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. É, só sei que no jogo da... Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Bom, não dá para ler tudo, né? Como vocês podem ver, o doente mental fugitivo do asilo de Lake Witch nunca foi encontrado. Sinais estranhos na vizinhança. Quem é o autor? Eu acho que aqui não tem muito o que fazer mesmo, aqui é só ler. É, acho que aqui não tem mais nada para explorar aqui, pô. Tem uma porteira aqui, mas... Ah, parece que vai passar. Olha a porteira, ah, moleque. Olha, tem que ter uma bicicleta aqui. Mapa. tem que tem pôr aqui, não tem nada. Ah, tá, valeu pela dica. Beleza, agora, tá, quando faz pegar a bike agora. Vamos ver aqui. Casa na Árvore, encerraria, a fazenda, covil, escola Casa na Árvore, tá ali meio suspeita A fazenda também tá Oi Maria Ah, ele não vai pra lá, cara Ele não vai pra lá Eu acho que tem que ser com a bicicleta mesmo Porque não tá aparecendo agora a opção de você pegar a bicicleta Ele não aparece a opção de pegar a bicicleta Vamos ver aqui o mapa de novo, ver se aparece alguma coisa aqui Ah, entendi, tem que clicar lá na Entendi, e mostrou um anúncio Eita, apareceu Apareceu ali o Ixa, vai, deu ruim pra ele Acho que o O monstro ali pegou ele Vamos ver o que que tem aqui Tem uns tijolos aqui Bom, ali tem pra largar o tijolo Eu acho que esse aqui vão ver Ah, ele joga o tijolo Colocar alguma coisa nesse tijolo aqui Fica mais fácil pra gente jogar Sai Mema Mello Idade 10 anos Vem sair Vem sair Os meus irmãos estão esperando por você Acho que é o Manico que tá sequestrando Sequestrando crianças, hein Só que a gente vai ter que dar um jeito nele Bem, vamos Deixa eu ver aqui Ponto fraco Bom, parece que tem umas rachaduras aqui, né Ah, você dá uma tijolada ali Verdade Vamos pegar o tijolo aqui Dá uma tijolada ali pra mim Ah, rapaz É isso mesmo Vamos ser amigos Olha lá Se eu saísse pela porta certa Eu acho que ele ia chegar ou não Ixi, pegou Ela tá quase na mesma Ela tá trancada Ali é o Manico ali Tommi Eu acho que ele saiu, né Eu acho que ele ia chegar Eu não vou andar Eu não vou andar Eu não posso andar em uma pincelada Eu preciso ter que fixe Ah, então acho que agora já sabemos o que temos que fazer Deixa eu ver se entra aqui Não entra Opa, começou a tocar música Porque ele me viu Começou a tocar música Começou a tocar música Porque ele me viu Deixa eu ver se consigo esconder aqui Ah, daí está aí Eu vou encontrar Eu quero encontrar você Então Eu vou encontrar você O pneu, a roda da bicicleta, não é? Vamos ser amigos. O pneu, a roda da bicicleta, não é? Não é? O pneu, a roda da bicicleta, não é? A imensão? A mistão em volta, beleza? Vou ter uma mistura para a casa. Vamos lá, estamos agora em um outro lugar. Estamos aqui, estamos em uma jaula, que louco, velho. E agora, como que a gente sai daqui? Ah. Eu estou balançando agora, né? Vamos ver. Ele pegou eu antes de fugir. Ah, tem alguma coisa aqui? Não. Ah, tá. Nós viemos aqui no mesmo lugar daquela hora. Deixa eu ter certeza que eu não consigo. E se eu levar um tijolo lá pra... Vamos ver. Vai que eu consigo, né? Não, por aqui eu não vou passar. Tommy! Ah, já que me pegou, já na hora ali. Bom, parece que acabaram as vidas, pessoal. Pessoal, então é isso aí, tá? Infelizmente, não conseguimos fazer ali a missão, tá? Mas só pra mostrar pra vocês ali o jogo mesmo, tá? Lembrando que se você gostou aí do jogo, basta procurar na Play Store. Play Store é de graça, tá? O nome, bem certinho, vai estar aí no título do vídeo, tá? Mas, horror tale, né? Só digitar aí, vai estar o nome do jogo no título do vídeo aí, pra vocês experimentar lá na Play Store. Beleza? Então é isso. Vamos dando por aqui. Até o próximo. E aí Obrigado.